A Guia de Fogo E agora? Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Super Pop Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras Como é que é? E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração DJ Ellison e Juninho Pop Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Um abraço especial ao nosso grande amigo Denis Está aqui presente com a gente Alô Denis Um abraço a você Completando aí a equipe Do meu grande amigo Panelinha E o Maia da Pedreira O Arrasta Pouco do Pará Grande Era Bidu Está aqui presente com a gente Quinze Toda a família é cinguelho Disparam Alô Carlos Grande Carlos Um abraço a você O rei da farinha Aê cara de balsa E a gênio E o Cuíba Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Eu me enrolar Super Pop Coração tão machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? E o que será? O que será? A minha vida Se não te amar Não provar Se os beijos Não dá Não ligar Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltrata Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E as pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar Que eu amo você E quero sempre a toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Agora Segura Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será O que será Na minha vida Se não te amar Não provar Beijo Um abraço Um abraço Marcelo Do comércio Está aqui presente Com a gente Valeu de montão Está na gravação Do DVD No fim da tarde Do futebol Bom demais Águia de fogo Uma Uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma Baixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira De poder Te falar Que eu amo Você E quero sempre a toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo você Quero você Que agora 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 Meu amigo Mil Da Casa da Sogra Está aqui com a gente Alô Mil Faz o S Super Pop Super Pop 24 Horas 24 Horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais Para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria Tanto te conhecer E os Super Delões Com os Super Telões E a metralha doura Fico alucinado Louco de paixão Que tá pegando fogo E tá pegando fogo Com meu coração Eu e você Juninho Os Irmãos E quem sabe fazer E quem sabe fazer Faz um S pra mim Faz um S pra mim Faz um S pra mim Louco por você Eu é que eu de fogo Vou te ver Grita meu olhar Grita meu olhar A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonou Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim Um abraço Ao soldado Do Corpo de Bombeiro O Grande Marcelo E também o Renan Da Grande Bombeira Está aqui presente com a gente Quero abraço você E o Marcelo E o Renan Segura 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 Ele só Arrasta o povo A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim No lava-nave esconde Te encontrei No nosso lado E ver Sem você aqui Meu grande amor Meu grande amor No lava-nave esconde Eu venho A morrer Super pop Do jeito que você merece Então Faz o S Faz o S Faz Faz o S Faz Só quem tá solteiro aí Faz o S pra mim Faz Faz o S Faz E quem é sincero também Faz o S Que eu quero ver E agora gente Uma onda muito bacana Que a gente tá fazendo Em nossas festas E eu tenho certeza Que muita gente Aqui no Romar Que frequenta As festas O Águia de Fogo Já sabe como é que é a parada Todo mundo sabe Que esse vai Começou aqui No Águia de Fogo E por onde a gente toca A galera faz o vai Mas a onda agora É diferente A onda é Eu 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 Já sabem né É porque Aí o cara Por que ele fala eu Porque tem uma música Que é um sucesso total E todo mundo gosta É aquela música Da Da Periquita Cês conhece Né Quem vai querer Aí todo mundo Eu 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 Então tá ensaiado E vamos nessa Super pop Super pop Quem vai querer Eu 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 Quem vai querer Eu Então Toma E aí DJ E aí Alisson Chagumi E aí DJ Beto Brasil E aí DJ Antônio E aí Cê quer É marcha Cê Dança Banda Catrita Ouçam Quem vai querer Quem vai querer A minha periquita Minha periquita Minha periquita Minha periquita Quem vai querer A minha periquita Minha periquita Minha periquita Minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Não brinco muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo A minha periquita Já há muito tempo Eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Não brinco muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo A minha periquita Já há muito tempo Eu tô doida pra dar Já passou duas semanas Bora galera do Beco Está aqui o agente Um abraço galera do Beco Valeu de montão E agora o que é que eu faço Pra dar minha periquita Que há muito tempo Não dá uma mulher Vou dar minha periquita Pro DJ Elison Pra sobrevoar com o águia E aí Eu já quero E aí Eu já quero Tô com medo de dar pro Juninho Quem te pode me dar Quem vai querer Quem vai querer Quem vai querer Que tal essa? Só as melhores né gente? Afinal Super pop Super pop Você se foi Não pensou em mim Nem um adeus sequer Você deixou Fez da minha vida Um vazio sem fim Como eu sofri Se ter você aqui amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Quem é que sabe cantar? Quem é que sabe cantar essa música aí? Bom, baixar o som Sem nem sentir Só quem é do leão e do papão Canta que eu quero escutar Vai sofrer É só ternura e momentos de prazer Quem sabe cantar? Que bacana! Você me cobre de carinho E me faz Alô, corpito da pedreira Super paga lanche Está aqui Aqui, perfeito Foi apenas uma ilusão Cresça em você Lodaldo Um abraço pra você, Marinho Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Vai, 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 vai E aí, B.T. Ellison Vai! Línguês, Ellison e Julio Tá é madrugada E você não chega Cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito Alô, a voz já Cadê o Fernando, hein, rapaz? Maltrato o coração Eu te amo demais Alô, Preta Um abraço do I.G. Ellison Você também Toda a galera do Beco Fernando Barbosa Preta, o Pretinho O Foi Eles não perdem uma Do Aia de Bogo Eles sempre estão Com o Ellison e Julio Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Novo Super Pote Te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Vá o pescador Vá o pescador Você que emcomanda O coração das Super Xanas Vá o pescador O pescador do amor Você que emcomanda O coração das Super Xanas Vá o pescador Vá o pescador Você que emcomanda O coração das Super Xanas Vá o pescador O pescador do amor Você que emcomanda O coração das Super Xanas Aiu, Vim A M15, sucesso! A guia de f... Me faz teguirar, fico louco de desejo Saio a te procurar por onde andas, meu amor Me diga, por favor, que eu vou te encontrar Seja onde for Você diz que me quer, mas sem compromisso Seja homem de verdade, e vem ficar comigo Eu não aguento mais, essa situação Eu quero alguém perfeito, pro meu coração Espero um pouco mais, eu vou me resolver Deixei o tempo passar, pra gente se entender Vou te fazer feliz, te entregar meu coração Que com a equipe é seu coelho, vamos curtir de montão Estou cansada de esperar, você se resolver Vou deixar tudo de lado, não aguento mais saber Estou toda molhadinha, de desejo e de tesão Já que você não está aqui, vou sair pra curtição Vem, vem, vem Vem fazer o S Eu quero alguém de verdade, que saiba me valorizar Te fazer enlouquecer, te fazer delirar Então vem, menino lindo como eu Alô, Hitway! Um abraço a toda a galera da moto também O Sera Moto, trazendo sempre a família Alô, Zé! Um abraço a você! E a galera da moto, vem fazer o S Banda AR-15, disparando o sucesso Sucesso Levante as mãos e faz o S Vem fazer o S Vem, meu amor, e vem no clima e comece a dançar Curtindo o som que contagia o estado do Pará Faz forte, vem você, faz você delirar É o portal intergaláctico que vai te encantar Ah, ah, vai te encantar Ah, ah, vai te encantar Ah, ah, vai te encantar Um abraço aí, toda a família Rockson Está aqui presente com a gente O nome dessa equipe já faz parte da família, né, velho? Família Rockson! Um abraço do... Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Meu maninho, Clei! Grande Clei, um abraço para você, valeu, maninho Também, com o Rubi Alô, com o Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, o portal não vai te ver Faz outra E aí, DJ Ellison Banda, manda vem Já comigo Vem, vem dançando, chamando minha atenção Ai, me deixa louca de tesão Vem, meu amor, vem girando só pra mim Curtindo o ciclone, nosso amor não vai ter fim De regiço e de alça vão soltar o pancadão Bate forte o coração quando escuta o furacão Mudo por saber, comando eles vão te envolver A galera do ciclone agora vai fazer o ser Vai fazer o ser Vai fazer o ser É o ciclone, o furacão no som De dizer de um som e de é o som Novo ciclone, volta pra perder E põe toda a sua galera pra fazer o ser É o ciclone, o furacão no som De dizer de um som e de é o som Novo ciclone, volta pra perder E põe toda a sua galera pra fazer o ser Manda a R15 É a galera da por nós Vai, 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 vai DJ Ellison Hoje eu vou sair pra dançar e me divertir Uma galera 100% que detona por aqui É a galera da moto que conquistou o bará Eles fazem a curtição e não param de agitar Quando ele chega, não tem pra ninguém não É só derrame de geladas, contagião de montão É a galera da moto 100% do barato Grande amigo Michel, um molejo, uma loja e também um de morino Todos nossos eternamente não poderiam voltar de jeito nenhum hoje E as panteras na área, valeu, um abraço As aeromoças do americano, Ellison Galera da moto, a galera 100% que achou Meu amigo empresário Clay, obrigado pela presença Clay Amigo particular do Ayrton de Juizinho, você e o seu maninho aí, valeu pela presença Galera da moto, galera da moto Os sem crimes na área com mascote e tudo Meu amigo Naldo, o homem, a voz do Guamá E o meu amigo Guilherme também por ali A voz de Belém, valeu Alô, carioca Bora botar pra cima, gente É o Deverê no futebol, hein E é o Águia Vai, 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 vai Faz o F Super 15 Grande amigo Tenente Negrão Quando chega Ele abraça o meu Tenente Faz derrame de geladas É sucesso e tem moral É galera, GDC Agitando Aí, Márcio Ao som das aparelhas Márcio do posto E o meu amigo Márcio da Amazônia Celular Ridley O Edabidor E a galera dos safadões Rádio Soury Que veio justamente pra curtir essa festa do Águia hoje aqui Meu amigo cara de balsa O SQM O Pote Grêmio Não tem hora pra parar Hoje eu quero curtir Com a galera que é sucesso Betona e DJ é galo Alô, Mike A Jássia Farias Do Jornal Liberal Meu irmãozinho Bob do Curió Você não poderia faltar de jeito nenhum, viu Ui, Jefferson Sega, Boteco, valeu Alô, Fábio Galera do Comércio Maia, Panelinha Quero ver E o meu grande Daniel Romero Galera do Comércio Hoje eu vou curtir Com a galera GDC Galera do Comércio Galera do Comércio Vai, vai, vai que eu quero ver Galera do Comércio Galera do Comércio Os Irmãos Alisson e Juninho Se liga aí, galera No papo que eu vou mandar Aqui é Superfota Que é de fã E os irmãos DJs, Elis e Juninho Agitando a multidão Na batida desse funk Sente só o pancadão Esse bagulho vai ficar doido Senta, 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 senta Encaixa nela Esse bagulho vai ficar doido Senta, 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 senta Não vai, novinha Oi Chão, chão, chão Chão, chão Senta, 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 senta Encaixa nela Chão, chão, chão Senta, 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 senta Não vai, novinha Oi E aí, mulherada E aí, gordo Eu, compadre Edna Birona Na companhia De todos os sábadois Lá de Sone Que presente com a gente Valeu E agora do S, velho Gritando é uma gaga A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonou Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar De ser só seu amor Volte pra mim Um abraço ao soldado Do Corpo de Bombeiro O Grande Marcelo E também o Renan Da Grande Bombeira Está aqui presente com a gente Que lembraça você E o Marcelo E o Renan Segura 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 Elen Se arrasta o povo A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim No Lava Nave Esconde-te Encontrei Viver aqui sem teu amor Viver aqui sem teu amor Meu grande amor Tá tudo do Pará Tá de forte Nem você faz você delirar É o portal intergaláctico Que vai te encantar Vai te encantar Vai te encantar Aí, Jim Moreno Um abraço pra você Vai te encantar Um abraço aí Toda a família Rockson Está aqui presente com a gente O nome dessa equipe Já faz parte da família Família Rockson Um abraço do Amigo Bill Da Casa da Sogra Está por aqui com a gente Alô Bill Alô Garricha Alô galera do rock Valeu Alô galera rock Alô Garricha Atenção para o voo do águia O águia vai sobrevoar Águia de fogo Vamos fazer o S pra ficar bonita Faz o S Faz o S Faz o S Só quem tem saúde Faz o S aí Super Pop Simbora meu águia Águia de fogo Atenção Atenção Opa Opa Grita meu águia Vira o esmachado É dar o maior valor Viva o S Viva o S Viva o S Viva o S O que é isso? O que é isso? A imagem da Amazônia É a minha família todinha reunida A luz aqui em cima E eu vou pedir uma coisa que eu sei que vocês sempre fazem Quando a gente pede Bota a mão pra cima e faz o S Levante as mãos que faz o S Detona a metralhadora Faz mais uma vez Levante as mãos que faz o S Detona a metralhadora Faremos o S balançando na batida do som Pra ficar bonito no DVD, gente Todo mundo assim, ó A luz aqui Me mostra, me mostra, me mostra, me mostra Levante as mãos que faz o S Detona a metralhadora Grita meu H! Vai começar Vai começar Vai começar o voo mais emocionante da sua vida Vida É só um show de iluminação O voo no parque é sacudindo a luz de verão Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Apure os ouvidos Apure os ouvidos O voo do século Vai começar Isso não é imaginação Abra os olhos E contemple o inesperado Para aquele que aprecia o novo Alô, família Superpop Diferente Quem é? O arrasta-polvo O arrasta-polvo do Pará O superpop O arrasta-polvo Suba em suas imensas asas Sinta a força indescritível E viaje acima de qualquer obstáculo da vida E no comando! Agora com um toque de aventura Requente Beleza E criatividade Eu e você, Marinho! Antes desta viagem Os brothers Ellison e Juninho Levam você Para o mundo da alegria Minhas Ellison e Juninho O voo mais completo do Águia Olha o vai! Vai, 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 vai Eu queria que todo mundo fosse assim, ó Vamos fazer! Vai, 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 vai O Águia vai sumir! Este é o novo Águia de fogo superpop 100% qualidade Prepare-se Você vai ficar alucinado Perfeito Com o maior show visual do planeta Atenção Atenção Luzes Efeitos cinematográficos Efeitos cinematográficos Efeitos cinematográficos Com supertelão digital Com áudio e vídeo Totalmente digitalizados Para emocionar ainda mais A sua noite Este é O novo Águia de fogo Superpop Superpop Arrasta povo Caminhando lado a lado Com a tecnologia Vamos nessa, meu Águia! Neste instante As suas atenções Serão voltadas para um só momento Você vai viver e sentir agora O maior voo da história Atenção para a última chamada do voo Águia de fogo Com destino A sua adrenalina A sua adrenalina Pode me chamar Que eu vou! Para iniciar o voo Subi! Adiós, fogo, absoluto Vamos nessa! Pra ficar bonito no DVD, bota a luz aí E a gente queria fazer assim, ó Todo mundo comigo pra ficar legal, gente Bota a câmera no meio da galera Pra gente pegar todo mundo gritando bem alto assim, ó Rua Guia de Fogo Tudo bem, peguei alguém de surpresa, mas agora é valendo, gravando Rua Guia de Fogo Rua Guia de Fogo Sou, sou super pop Com muito orgulho Com muito amor Tá na hora de ir pra cima de vocês Ok, águia de fogo Águia de fogo Águia de fogo pedindo permissão para sobrevoar Vamos pra cima, meu águia Águia de fogo Permissão concedida Águia de fogo Atenção Para um novo voo Águia de fogo Águia de fogo Tá na hora Águia de fogo Na liderança Mas nunca esquecendo o papai do céu E o respeito a todos Simul Trae sempre presente E isso não se compra Se conquista Vamos medranhar Agora vai Agora vai Simul Quatro Três Dois Um Jovem 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 Esse grito Tava formando Faz o S pra ficar bonito Gol Tchau Agora Agora A gente faz o som Os irmãos Ellison e Juninho Arrasta fogo do Pará Alô Você e a sua primeira dama Valeu, galera Jovem Os nossos incríveis Olha o mascote balançando aí Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai Márcio Rúster 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 1 2 3 Jovem O arrasta por primeiro lugar De ponta a ponta E isso se cobra O arrasta por primeiro lugar Alô, Marquinho Alô, Luiz Parabéns pra você Você tá colaborando Seu aniversário hoje aqui Jefferson, o carioca Meu amigo Guilherme Lá no Valsor É bom É da família Porção Alô, meio bom Você é do povão Segura, segura Segura, 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 segurá Segura, garoto Vem, 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 vem Vou, 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 se é um águia Cadê o grito dessas mulheres Que eu não ouvi hoje ainda Pode ser melhor, pode ser melhor Que eu sei que é melhor Só as mulheres virgens Do Guamá dão um grito bem alto Tem muitas que eu sei Um abraço aos nossos incríveis Valeu meu brother Pode crer Vamos fazer uma gente, pra gente ficar assim Rua de fogo Rua de fogo Quem é do Pai Sandu aí grita Quem é do Leão Quem tá solteiro no futebol Quem é do Super Pop Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você segura na batera Em seguida, na metralhadora Que a gente manda ver, ok Vamos nessa, prazer No rave aqui Vai 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 Bate na luz, Anderson Vira o som, vira, 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 vira o som Tchá, 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 tchá Agora é com vocês Me ajuda aí, ó Cinco Quatro Três Um, dois, três, mais uma Bota a mãozinha lá em cima Como é essa? Como é essa? Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Pai do Céu É o Anha de Fada Uau Quem vai querer a minha periquita Minha periquita, periquita Quem vai querer a minha periquita Minha periquita, minha periquita De novo, de novo, de novo, que eu quero ouvir agora Na luz, na luz, na luz, na luz As mulheres perguntam pros homens E os homens soltam o meu nó aí, ó As mulheres vão perguntar agora Atenção Um, dois, vai Eu quero ouvir vocês perguntando bem alto E os homens respondem Eu, eu, tá fechado? Vamos fazer assim, ó Vai Quem vai querer a minha periquita Eu Tá tudo igual Quando elas querem dar, como elas querem pegar Então dá cruzarado Uma águia passou pelo meu quintal Um grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro DJ Elison Pra sobrevoar com o águia Eu não vou dar pro juninho A equipe águia Um abraço a vocês Ela vai crescendo cada vez mais Periquita pro DJ Elison Meu amigo empresário promocional Eu tô com o águia Eu tô com medo Canequinho Eu tô com o juninho Eu te pão de metralhar Alô, Charles Quem vai querer a minha periquita Eu, eu, eu Periquita, periquita Quem vai querer a minha periquita A minha periquita, minha periquita E essa aqui, quem gosta? Toda a morte é a mesma história Descobre o que eu vou voltar Não vivo sem ti Eu me inovar Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? Quero ouvir vocês agora! O que será? A minha vida Se não te amar Não provar suspejos Não dá Olha a música de vocês aí, Mike Aí, Mike Aí, Jace Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Porque maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma E aí? Queria poder te focar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar que eu não Você quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora Um abraço Um abraço Robigol Ele vai estar domingo Antes Lá no banqueirão E em seguida Vai curtir o águia No sete cenário Lá no bucho Robigol e a solorinha Viu? Uma noite a mesma história Diz com a mim Por que não volta Não Alô Roberta E as minhas Barbies Alô Rogerinho Alô Cretinho Cebolinha Meus incríveis Assim charão Pensando em ti O que será Mais uma vez Um refrão Minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Dirá Por que você Partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que mal Tratar Te digo Vou falar Das coisas Uma a uma E essa meu brother Quem sabe Mais do que nunca Vai fazer o S Agora gente 24 horas com vocês Vim Tô pensando em ti Lucindo vamos O ano eu te encontrei Aconteceu Bate fly Lucindo O Bate fly Dará para a estrela Jogo que não poderia Voltar Eu sei Que é um super Pelo que quando se mandou Toco mais Lá no castelo Da BRG O que será Juninho O mundo cantando É só Eu sou Você Eu 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 Fogo Vou te ver Faz um rosto Pra mim Faz um rosto Pra mim Vou Você Eu 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 Pra vista de vocês, que era melhor, pra segurança de todo mundo Que sabe canta! Sonho acordado pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Quero ouvir! Não fique mais com seus sentimentos Meu coração! O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Se um pouco mais Seu grande amor é da sua vida Sempre eu vou te amar Tenha felicidade em você Banda AR15 Disparando sucesso Os irmãos Ellison e Juninho Em performances exclusivas Minha das batidas 1, 2, 1, 2, 3, 4 O meu coração sofre de amor 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 Chegou, só no povo Começa a posição O poderoso vai tocar Tudo o que existe é qualidade de som Loro negro você vai achar Olha o Bruninho e Jesus Nossa noite só quero dançar Ele não poderia faltar Ele não poderia faltar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro E todo mundo vai Os fãs divinos de muito Amor Marcelo Bum E a super gata Josi Só quero dançar Venha sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Suzy! 1, 2, 3, GO! Aí Gacá! Aí Machado! Aí Alfredo! Hoje não teve jeito de ninguém Hoje é super pop Na cidade Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o transassor, o campeão É o transassor, o campeão Ô menino, o franque Olha os metralhas Só faltou o José, né? É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão Vem dançar, com toda ação É o campeão, é o campeão Vem dançar, com toda ação É o campeão Com os irmãos Vamo cantar, vamo cantar, vamo cantar Eu te avisei Eu sei que a estrela Se tem brigada E aí, a estrela da TV Espero que encontre esse alguém que possa te amar Já tem, já tem Isso não se compra Já tem, já tem Ah, na, na, ah, na, ah, na, ah, na, na, é o pop som Novo, a guia de fogo, super pop O Arrasta Fogo Faz o resto pra mim Faz o resto pra mim Pouco por você Novo, o kg que vou Faz o resto pra mim Por te ver Why? Why? Tchau.